Aqui com o professor Leston Júnior. Professor, esse resultado foi bom para vocês? Estava dentro do esperado ou não? Foi uma surpresa. Não, na verdade, a gente só vai conseguir saber dimensionar o resultado aqui quando terminar o segundo jogo, porque é uma decisão de 180 minutos. Então, a gente sabia que ia encontrar dificuldades aqui. Nós tivemos uma dificuldade muito grande da viagem, foi uma viagem muito desgastante e a gente temia, a equipe sentia um pouco esse desgaste, né? Mas a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado. Essa última bola do pênalti, ela talvez seria uma bola, se é que no futebol eu disse justiça, seria uma bola injusta, porque o jogo não foi para ninguém vencer mesmo. Foi um jogo muito equilibrado, onde as duas equipes procuraram buscar o gol e acredito que está em aberto. A gente agora precisa fazer uma semana boa para nos últimos 90 minutos tentar a nossa classificação. Agora ali no primeiro tempo, professor, a gente enquanto imprensa ali lá de fora, viu o Floresta um pouco acuado, estava ali naquele... De repente apareceu o empate. Quando você viu aquilo, o que você trabalhou? Porque no segundo tempo a gente viu uma evolução, né? Na verdade, não é... É porque, assim, a gente... Normalmente o jogo, quando o adversário está sob seus domínios, a tendência natural é que ele se jogue um pouco mais à frente e naturalmente te empurra um pouco para trás. E o que a gente pediu no intervalo foi exatamente que a gente conseguisse se impor um pouquinho mais, adiantasse um pouco mais essa marcação, né? E ela foi importante para que a gente fizesse a segunda parte do jogo, principalmente assim, mais parelha, né? Em condição de neutralizar bem a equipe do Juventude, mas também conseguir jogar e criar possibilidades de gol.